No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Um dia após novo corte de recursos para o censo demográfico, presidente do IBGE, Suzana Guerra, pede demissão do cargo. Brasil amplia a média móvel de mortes pela Covid-19, com mais de 2.500 pessoas indo a óbito por dia, enquanto governadores e prefeitos aumentam restrições de circulação para tentar conter a tragédia. Mercosul completa 30 anos de fundação vivendo o pior momento de sua história, com o enfraquecimento do bloco provocado por gestões de extrema-direita em países membros nos últimos anos. Essas e outras notícias já estão nesta segunda-feira, 29 de março do ano de 2021, do Programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Esse primeiro fim de semana, com uma maior restrição nas regras de circulação de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo, para tentar conter as infecções pela Covid-19, especialmente com o fechamento do comércio não essencial, parece que fez com que os moradores das duas principais cidades do país ficassem em casa, sem as aglomerações que os especialistas tanto temem. Na capital fluminense, alguns banhistas desafiaram o decreto do prefeito Eduardo Paes e se arriscaram nas praias da Zona Sul e Oeste, mas em um número bem inferior ao que teríamos em um dia normal, com muito sol, como o Rio teve no sábado e no domingo. Os fiscais tiveram dificuldades para alto ar, quem desrespeitou a necessidade de afastamento. Uma festa em uma piscina com cerca de 300 pessoas chegou a ser fechada no bairro da Taquara. Fato é que no sábado, batemos mais um recorde de mortes à média móvel nos últimos sete dias, com 2.548 brasileiros indo a óbito a cada 24 horas. A situação é caótica, já morre mais que o dobro de pessoas no Brasil em comparação a qualquer outro país do mundo por dia. Esperamos que essa iniciativa de prefeitos e governadores, mantendo apenas as atividades essenciais em funcionamento, tenha resultado, ainda que isso, indiretamente, diminua a pressão sobre o irresponsável do Jair Bolsonaro, que já descartou o lockdown inúmeras vezes. O que mais importa, neste momento e em qualquer outro, é a vida dos brasileiros. Eu gostaria também de comentar muito rapidamente o pedido de demissão da presidente do IBGE, Suzana Guerra, que ocorreu na última sexta, sob a alegação de motivos familiares. Mas fato é que ela não aguentou a pressão de mais um corte de recursos para o censo demográfico no orçamento deste ano, que inviabiliza completamente a realização da pesquisa. Mas, por outro lado, amplia os empenhos, as forças armadas e as emendas parlamentares no esforço fiscalista da gestão de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. O Brasil terá, sem sombra de dúvidas, um apagão estatístico que trará consequências nefastas, nunca antes vistas na nossa história, em especial na elaboração de políticas públicas. Se algo não for feito de imediato para que haja recomposição de recursos para o censo, mergulharemos em um poço sem fundo, com repercussões catastróficas, justamente em meio a uma pandemia. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares, com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E vendo início as nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF Demianello. Demianello, bom dia! Bom dia a todas e todos do Programa Faixa Livre. Bom dia, Anderson. É sempre um prazer estar aqui tentando colaborar na análise da conjuntura tão difícil que estamos atravessando no país. Demian, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Demian, de uns dias pra cá parece que a maré mudou lá em Brasília que o gatilho teria sido essa marca de 300 mil mortes provocadas pela Covid-19, alcançada na última quarta-feira. Mas também o recado dado pelo Capital Hegemônico naquela carta divulgada uma semana atrás por banqueiros, economistas e empresários exigindo uma ação contundente do governo federal para que essa tragédia da pandemia tivesse um fim aqui no Brasil. O centrão entendeu o recado e passou a pressionar o Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lê um discurso bastante incisivo, falando que acendeu o sinal amarelo e citando remédios duros e até fatais para pôr fim a essa inação do Palácio do Planalto na contenção da Covid-19. Parece que o ex-capitão sentiu o golpe e passou a medir as palavras. Lançou com um ano de atraso aquele comitê para discutir ações contra o novo coronavírus e até convocou o Arthur Lira para uma reunião fora da agenda oficial. Como é que você tem observado esse novo cenário político na capital federal, Dênia? Bom, sobre a carta dos banqueiros, como alguns chamaram, eu prefiro dizer que é a carta do grande capital, dos maiores grupos econômicos brasileiros estão reunidos nessa carta, que já passou de 1.500 assinaturas. Embora não tenha nem mencionado o próprio Bolsonaro, é naturalmente uma pressão contra o governo, contra a incompetência completa do governo face à crise da pandemia, da pandemia de Covid. Não é só motivada pela marca dos 300 mil mortos, vamos ser realistas e supor que boa parte dos que assinam estavam muito preocupados, enquanto só o pobre morre, mas, enfim, o colapso do sistema de saúde afeta as UTIs mesmo que se chamam particulados, enfim, cria problemas para os próprios capitalistas, medo diante das possibilidades da própria morte. E é preciso dizer que essa carta uniu diferentes segmentos do grande capital e intelectuais orgânicos nos prepostos desses interesses, e que se expressam, inclusive, em diferentes projetos para o capitalismo brasileiro. A gente tem ali uma diversidade de posições representadas na carta. E essa diversidade é uma força importante de pressão do grande capital sobre o governo. Há evidente incompetência com a qual o governo vai lidando com a crise pandêmica, como a gente já viu, e o óbvio impacto disso sobre a acumulação capitalista, que me parece que é o CERN, que conseguiu mover e criar essa cola, essa unidade de diferentes setores. O Centrão, através das figuras do Congresso, principalmente das lideranças das duas casas, o Arthur Lira e o Pacheco, buscaram ao longo da semana que passou se apresentar como uma espécie de ventrílocos dessa posição do grande capital. Nesse sentido, subiram um pouco o tom e fazendo com que, inclusive, o Bolsonaro reagisse com a forma de sempre, que é ameaçar o país com um golpe de Estado. Ele sempre faz isso diante de qualquer tipo de ameaça. E o próprio vídeo ridículo que circulou na semana que passou, com a milícia bolsonarista chamando por confronto em defesa do governo Bolsonaro, é parte da criação dessa instabilidade política que poderia ajudar uma manobra de fechamento do regime que está sempre no horizonte do projeto do bolsonarismo. A imagem toda é ridícula, como é sempre marca do bolsonarismo. O Bolsonaro também saiu alguns recuios, um dia apareceu de máscara, mas o comportamento dele acaba sendo o de sempre, como a gente viu ao longo da semana. E isso é parte do comportamento típico da extrema-direita, seja a extrema-direita fascista ou não, que é de que suas lideranças, em hipótese alguma, reconheçam algum tipo de erro da sua conduta. Essa atitude, que é uma atitude fanática, é justamente porque a base mobilizada, a base fiel, é bem fanatizada mesmo. Você tem uma lógica. Isso é extremamente importante para entender o comportamento do Bolsonaro diante da crise. Por isso que, no meio disso tudo, e essa evidente incompetência do governo, a gente vê ele fazendo afirmações como a de que acertou tudo desde o início da pandemia. Como vários analistas têm observado, Bolsonaro não fala para a população brasileira, e sim para a massa, ainda considerável, de seus apoiadores. Então, fala para os convertidos. Por sua vez, o grande capital, que sonhou em ter com Bolsonaro, um continuador do movimento de destruição do Estado Social Brasileiro, que começa principalmente com o Temer, e esse Estado Social Brasileiro, que envolve uma precária rede de políticas públicas, precária, mas fundamental. como a gente tem visto. O projeto é o projeto de destruição do Estado Social previsto na Constituição de 1988, que vem sendo demolido ao longo do tempo, e que essa demolição se acelerou, principalmente a partir de Temer. Então, os caras já entregaram o grosso da agenda neoliberal, o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, e, ao contrário de todas as promessas diante da tentativa, e, em alguma medida, até uma certa capacidade de construir um consenso na sociedade para a aprovação desse tipo de ataque, a economia não voltou a crescer, como era a promessa, e, sempre que isso acontece, eles apresentam um novo pacote de aprofundamento dessa agenda. Com alguma ironia, alguns alegaram, mais recentemente, de que, daqui a pouco, a proposta do Paulo Guedes vai ser da abolição da Lei Áurea, porque está faltando mais o quê? Os caras destruíram a rede de proteção social completamente e vão, enfim, destruindo, inclusive, a capacidade do próprio governo a responder às situações de crise, e, principalmente, essa, que é tão grave, como a gente vem atravessando atualmente. Então, para resumir a história, se, dependendo dos desejos desse grande capital, se tudo tivesse sido atendido na medida em que ele sempre batalhou pela destruição dessa rede de proteção social, que é precária, mas é a que existe no Brasil, ou seja, boa parte dos que se assinaram... O que eu estou querendo dizer? Boa parte dos que assinaram esse manifesto já queriam que o SUS fosse uma coisa do passado. E, agora, a gente já tem uma situação que, além do Bolsonaro na presidência da República, a gente não teria um SUS, como era o desejo, inclusive, do próprio Mandetta, se todos lembram as posições dele, inclusive, em 2019. Não por acaso, ele virou ministro do governo Bolsonaro, que tinha como meta essa... a continuidade, o aprofundamento da agenda neoliberal. Então, a gente viveria agora com, hipoteticamente, uma situação dessa, governo de extrema direita como o do Bolsonaro, e sem o SUS. Então, a gente estaria vivendo, agora, uma crise de proporções apocalípticas. Isso sem diminuir a gravidade da crise que a gente está atravessando. Mas, certamente, seria bem pior a situação. Então, é preciso situar, né? Quem é esse setor que está pressionando o Bolsonaro, né? O que também, obviamente, é uma contradição, né? O Bolsonaro, em última análise, ele tem que atender o setor do grande capital, porque, sem esse apoio, vai ficar um pouco difícil dele continuar à frente do governo. O Brasil já está isolado internacionalmente. Se perde o apoio interno do grande capital, o governo do Bolsonaro ia se inviabilizar, né? Então, ele precisa costurar alguma forma de atender os interesses desse... desses grandes interesses, né? E como é que você analisa a possibilidade de um impeachment que volta ao radar no pior momento da pandemia, Dênia? Nós sempre deixamos claro, aqui no programa, que tirar o Jair Bolsonaro da presidência é uma necessidade premente. Só que nós esperávamos estar hoje numa situação menos complicada em relação à Covid-19. Você acha que o Congresso vai levar isso em conta na hora de pautar uma eventual cassação de mandato do ex-capitão à situação sanitária do nosso país? O Arthur Lira, falando de remédio amargo que o Legislativo pode tomar contra a incompetência do governo federal, colocou na roda de novo o tema do impeachment. No entanto, sem o desgaste maior do Bolsonaro e dos seus apoiadores, e isso sendo combinado com alguma forma de mobilização social, o impeachment, na minha opinião, fica parecendo sempre uma palavra de ordem. E também, por outro lado, isso é uma palavra de ordem que nós, da esquerda, clamamos porque, enfim, é necessário acabar com esse governo. Mas serve também para esse setor fisiológico da política, ou seja, o sistema político, se blindar contra um evidente escândalo da administração federal da pandemia, ou seja, que essa conta vai cair no colo do Bolsonaro mais cedo ou mais tarde, de forma mais efetiva, e você tem esse tipo de ensaio para tentar se descolar da responsabilidade dessa crise. Enfim, é basicamente isso. É uma blindagem do sistema político para não ser responsabilidade pela catástrofe. É isso que eu estou querendo dizer. E, obviamente, essas ameaças de um movimento para derrubar o governo, que é uma necessidade urgente, radicalizam, por outro lado, a base mais fanatizada do bolsonarismo. Porque vai se radicalizar para a defesa do próprio governo. E sabemos que, infelizmente, essa base ainda é uma base considerável. Politicamente, a oposição de esquerda ao Bolsonaro, obviamente, deve aproveitar esses conflitos para conduzir um movimento aí sim sério para depor o governo. e não aguardar o calendário eleitoral, que me parece que é um cálculo que a maior parte da oposição de esquerda está fazendo, que, para mim, é um grande erro. A gente não pode se enganar. O fanatismo bolsonarista é uma base fiel de apoio a um eventual autogolpe do Bolsonaro. A questão importante é que, sem o apoio mais amplo do grande capital, uma manobra como essa, a realização dela torna-se muito mais complicada. Imagina ele dar um golpe sem o apoio dos grandes empresários. Seria um cálculo muito difícil. Mas, enfim, não basta, então, essa base fiel. Porque o custo político de um golpe e um fechamento de regime é alto. As principais bases de apoio ao Bolsonaro na sociedade se encontram em um aparelho de segurança pública, nas polícias, nos grupos armados, em uma série de milícias que têm se formado no Brasil. E a milícia, do ponto de vista político, não só esse fenômeno que vem se generalizando também no Brasil, que é a milícia do Rio de Janeiro, mas com cara de bando armado das milícias do fascismo histórico mesmo. A comparação é essa, não tem como fazer outra. Que é a base a quem o Bolsonaro busca garantir o suprimento de recursos com essa legislação que ele vem insistindo de liberalização do comércio de armas e de munições. Isso, obviamente, tem um sentido político de armar os seus apoiadores para uma situação de enfrentamento armado no Brasil. É disso que a gente está falando. Ou seja, isso implica que o golpe que Bolsonaro eventualmente possa dar vai ter um alto nível de violência política. E aí, comparando, inclusive, com os outros golpes de Estado da história brasileira, da história do século XX, que também foram violentos, mas que, num caso desse, seria muito mais. Estou pensando aqui no modelo do golpe boliviano de 2019, que, inclusive, teve apoio do governo americano, do Trump, e do governo brasileiro, do Bolsonaro. E eu estou falando disso porque foi um golpe onde a principal força de violência para intimidar a mobilização social contra o golpe foram milícias. teve mais a posição das forças armadas, das forças regulares, de se ausentar da responsabilidade de reprimir uma sedição daquela natureza. Então, isso também é um modelo. E o outro modelo é o da invasão do Capitólio, que é o modelo do trumpismo. E, no caso do... comparando com o Trump, com muito mais chance de triunfar no caso do Bolsonaro, porque, ao contrário do Trump, o Bolsonaro conta com o apoio das forças armadas, das forças regulares do aparelho da segurança pública, coisa que o Trump não contava completamente. Coisa das forças armadas não contou. E das polícias, embora tenha havido muita simpatia, mas ele não teve esse apoio e falhou. o Bolsonaro conta com esses recursos que faltaram ao Trump recentemente. Então, estou dizendo tudo isso, alertando para esse fato, que é da natureza desse projeto uma estratégia golpista, que não me parece que é realista da oposição ao Bolsonaro simplesmente contar com o calendário eleitoral de 2022. Porque muita coisa pode acontecer. Então, nesse sentido, acho que tem que ter uma campanha ampla para a derrubada do governo. A gente não pode esperar diante da irresponsabilidade e da quantidade de pessoas que estão morrendo pela irresponsabilidade completa do governo, pelo negacionismo, esperar até o calendário de outubro de 2022. A gente vai esperar que chegue a um milhão de mortos no Brasil, que o Brasil se torne já é o epicentro da crise, com novas cepas surgindo no Brasil e atingindo nos últimos dias, nas últimas semanas, a marca do país onde mais gente tem morrido pela Covid. A gente deve aproveitar as oportunidades que vêm se apresentando de fragilização do Bolsonaro para agir. Porque alguma coisa tem que ser feita. E, sinceramente, eu digo isso e eu tenho umidade também de reconhecer que eu não sei bem o que tem que ser feito. Mas alguma coisa tem que ser feita urgentemente. A gente está em uma situação inédita na história da humanidade, onde um governo de extrema direita conta com as condições da crise sanitária para se sustentar, já que a própria crise sanitária impede que existam grandes mobilizações de rua no Brasil. Ao mesmo tempo, essa mesma crise sanitária é um fator de sustentabilização do governo. Ou seja, ela não é só algo que acaba ajudando contraditoriamente, ajudando o Bolsonaro. Ela desgasta ele também. é preciso ter uma estratégia inteligente para se aproveitar dessa situação. Sabe o que é mais irônico nessa história toda, Demian? É que os governadores que em sua maioria se opõem ao presidente podem salvar o mandato do Bolsonaro. Caso as medidas de restrição de circulação determinadas em alguns estados surtam efeito, nós teremos uma redução significativa das mortes pela Covid-19 nas próximas semanas, o que evidentemente reduziria a pressão sobre o presidente da república, já que ele mesmo já deixou claro que não tomará a iniciativa de chamar um lockdown. Ou seja, em alguma medida o impeachment do Bolsonaro está nas mãos dos governadores. nesse ponto, eu acredito que a gente deve ter uma certa cautela porque o prazo dos efeitos da vacinação, no processo de vacinação tão lento no Brasil e uma volta da normalidade, essa é a ideia de que a volta da normalidade, com a vacinação, acaba beneficiando o Bolsonaro, deve ser visto com cautela porque o ritmo da vacinação no Brasil torna esse horizonte muito distante. É muito lento o ritmo da vacinação. Eu não tenho competência profissional nesse campo. Eu estou falando aqui essa ideia que eu acabei de expressar a partir do que eu tenho lido e escutado de especialistas que todos têm afirmado que o horizonte de superação da pandemia no Brasil é cada vez mais distante. Eu entendo, como você disse, que muitas iniciativas tomadas pelos opositores do governo podem acabar sendo revertidos favoravelmente ao próprio Bolsonaro. A gente viu isso acontecer com o caso do auxílio emergencial. A gente sabe que o Guedes queria dar três parcelas de R$ 200 e pronto. E que foi a oposição que pressionou pelo aumento do auxílio emergencial e acabou gerando esse acordo de R$ 600. E a gente sabe que isso acabou contribuindo para segurar a popularidade do Bolsonaro. embora eu também considere que existem outros mecanismos que explicam essa continuidade da popularidade do Bolsonaro que não se resumem à questão do auxílio emergencial. Ele teve também a capacidade do Bolsonaro de convencer do discurso negacionista dele. A gente precisa reconhecer isso. Ou seja, um discurso que minimiza as mortes que é esse discurso bolsonarista tem um efeito pedagógico. Ele vai convencendo as pessoas de que a gente tem que minimizar as mortes para a vida voltar ao normal. Isso é feito a partir de uma série de recursos retóricos de uso de determinadas ideias que são cínicas. Por exemplo, todas as notícias sobre o número de mortes no Brasil são sempre acompanhados nas redes sociais por comentários de bolsonaristas que perguntam, por exemplo, por que não se fala do número de curados. É uma falácia lógica. Quando se estuda, por exemplo, um evento trágico como foi a Segunda Guerra Mundial que matou 66 milhões de pessoas, num dado obviamente aproximado, ninguém fica perguntando, relativizando a morte de 66 milhões de pessoas do mundo inteiro com o dado de quantos ficaram vivos. Isso é um cinismo completo. Esse tipo de discussão, mas serve para a gente normalizar a morte. As pessoas são convencidas disso. Ou então, a outra, que é mais cínica ainda, agora só se morre de Covid. São falácias lógicas. A gente sabe que o problema da pandemia de Covid é que o sistema de saúde fica entupido, fica lotado e as UTIs são todas ocupadas por doentes de Covid e se você, por exemplo, tomar uma facada, você não vai ter uma UTI para lhe tratar, você pode morrer por causa disso. Então, continua-se morrendo por vários motivos, mas o fato é que a pandemia provoca uma superlotação no sistema de saúde com os casos de Covid. então as pessoas estão morrendo aos milhares de Covid e também continuam a morrer de outras doenças provocadas também pela pandemia e pela péssima gestão da pandemia por parte do governo federal. O que eu estou querendo chamar a atenção nesse discurso, na efetividade desse discurso, na capacidade de convencimento desse discurso bolsonarista em relação, enfim, no discurso negacionista é a capacidade que ele tem de convencer pessoas. Uma parcela importante da população que ainda apoia o governo apoia porque foi convencida desse tipo de ideia. Por exemplo, a desconfiança em relação aos números oficiais, mesmo que os números oficiais estejam subnotificados, olha a estratégia discursiva, ou seja, o fato lógico é que esses números, esses mais de 300 mil de mortos por Covid no Brasil é um dado subnotificado. E este dado é um dado oficial, é um dado do Ministério da Saúde. O bolsonarismo levanta dúvida e o próprio Bolsonaro de tempos em tempos levanta dúvida sobre um dado oficial do seu próprio governo, sobre o número de mortos. Mas a capacidade de convencimento dele ultrapassa isso porque também ele foi capaz de convencer de que a culpa do colapso econômico que estamos vivendo é das medidas necessárias de distanciamento social, as medidas recomendadas pela ciência de distanciamento social. Acabou de ver o dado agora de Araraquara que fez um lockdown e diminuiu consideravelmente chegando a alguns dias a não ter nenhum contaminado nem morto de Covid. É muito complicado um lockdown nacional no Brasil mas talvez seja a única medida. Tem que ter uma certa coragem e responsabilidade do ponto de vista do executivo para fazer isso. Mas a estratégia do Bolsonaro é convencer de que o colapso econômico mata mais pessoas do que a própria Covid sendo que a economia já estava em recessão antes da própria crise. Ou seja, essa estratégia de acumulação capitalista baseada na destruição do Estado Social que vem sendo implementada nos últimos anos no Brasil até agora não entregou o que queria que era uma recuperação da economia. Então a economia já estava patinando. Obviamente que o tombo maior veio com a pandemia. Então por isso que tinha que ter uma renda emergencial maior. Ou seja, justamente para segurar a economia tudo o que o governo não quis fazer. Mas veja, muita gente que perdeu emprego na pandemia vê lógico nesse discurso do Bolsonaro porque ele é simples. Ele simplifica a realidade e isso é um dado muito importante dos discursos da extrema direita. Eles fazem um discurso demagógico justamente porque simplificam a explicação dos problemas da realidade tendo capacidade portanto de se comunicar com as pessoas mais simples. E aí convencendo as convencendo de que é que são as medidas de distanciamento social que provocaram a crise. Afinal de contas o sujeito estava lá trabalhando como caixa de mercado e perdeu o emprego porque veio as medidas de distanciamento social. e a gente viu que isso está atingindo cada vez mais fortemente outros ramos da economia que são mais centrais da transformação indústria dos bens duráveis. A gente viu agora a quantidade de empresas automobilísticas que são todas multinacionais fechando suas atividades no Brasil gerando uma massa de demitidos. Essas pessoas são alvos desse discurso e podem e uma parte delas têm sido convencidas de que ou seja no final das contas fica parecendo que o Bolsonaro está defendendo os empregos delas sempre que ele está cagando para isso. Mas eu quero chamar atenção que isso tem capacidade de convencimento. É todo um discurso baseado em falsidades. Os chineses fabricaram vírus. Não tem nenhuma evidência científica que comprove uma tese absurda dessa. Mas isso convence muita gente porque as pessoas comuns são acostumadas a ver filmes de ficção científica onde coisas assim acontecem. Mas no mundo real as coisas são um pouco mais complexas. Essas teorias da conspiração e isso acaba criando essa capacidade de convencimento. As teorias da conspiração são uma espécie de sociologia para idiotas. Infelizmente eu tenho que concordar com o falecido Humberto Eco que os idiotas existem em bom número. Por isso que eles podem dominar o mundo. Infelizmente. Você dê essa volta toda justamente para reforçar essa coisa da eficiência do discurso bolsonarista. Não seria a hora de a esquerda aproveitar essa instabilidade entre o Bolsonaro e o centrão Demian e fazer uma grande convocação da população para que ela se coloque de maneira contundente a favor do impeachment com carreatas panelaços diários até que o presidente da Câmara paute um dos pedidos de afastamento do ex-capitão. Você vê força e desejo do campo progressista fazer isso há cerca de um ano e meio das eleições presidenciais com essa iminente polarização que deve surgir entre o Lula e o Bolsonaro. A volta de Lula ao jogo político como provável candidato do PT à presidência da república reembaralhou tudo. Se por um lado finalmente a oposição ao bolsonarismo pode agora contar com o nome competitivo que tem capacidade de derrotar eleitoralmente o Bolsonaro por outro lado dada a prática efetiva do PT no governo quando foi governo que é fazer governo de consertação social e de defesa da regra do jogo isso acaba tendo efeito de jogar todas as expectativas da derrota do bolsonarismo para a eleição de 2022 e já me referi e repito aqui que acho que isso tem um alto grau de irrealismo porque é da natureza do bolsonarismo ter a virada de mesa um alto golpe no seu projeto a gente pode contar que pode acontecer novas situações e flagrantes irregularidades que seriam corrigidas muitos anos depois de tirar novamente Lula do páreo ou seja a correção sobre o grau de perseguição política que aconteceu na Lava Jato em relação ao Lula que pavimentou o caminho para a eleição do Bolsonaro demorou três anos para os caras reconhecerem que o Moro não era o juiz da causa que não tinha fazia o menor sentido esse processo ter sido julgado em Curitiba o Supremo demorou três anos para fazer isso foi preciso ter uma experiência trágica de um governo de extrema direita e foi preciso que o Moro fosse virar ministro da justiça e foi preciso principalmente que tivesse a Vasa Jato que colocou expôs toda a irregularidade toda a cadeia criminosa que foi criada pela Lava Jato Lava Jato foi uma grande conspiração contra a república e agora a gente tem todos os dados para provar isso que naquela época da eleição parecia ser uma tese uma tese com a qual concordava mas que faltavam os elementos empíricos agora temos todos olha de qualquer modo pelo peso político a estratégia lulista tende a ser abraçada pelo setor progressista se dá do peso e a densidade que ele apresenta do ponto de vista do potencial eleitoral ele pode atrair uma parcela mais ao centro como uma parcela mais à esquerda da oposição ao bolsonarismo porque vai considerar isso está sendo debatido no PSOL ou seja o que vai hierarquizar a luta política será que o mais importante é impedir a reeleição do Bolsonaro se for pode fazer sentido que por exemplo o PSOL venha compor a chapa lulista já no primeiro turno embora por hoje eu mesmo considere isso um erro mas isso tem alguma lógica eu quero dizer que isso é um debate que está colocado essa possibilidade está enfim está sendo colocada aí na outra ponta e é isso esse ponto que eu acho mais importante porque na disputa do Executivo Federal o pessoal conta pouco infelizmente na outra ponta ou seja esse outro campo político essa parcela chamada progressistas que se organiza em torno ao Ciro Gomes uma grande parcela dela tende a se voltar para o próprio Lula porque ao contrário do que existe os setores mais fanatizados que apoiam o Ciro não tem nenhum dado que comprove que ele teria mais chance de derrotar eleitoralmente o Bolsonaro que o Lula isso poderia ter algum sentido entre ele e o Haddad mas com o Lula eu acho que tem pouquíssimo sentido daí que esse mesmo campo que ele vem tentando costurar que tem sido chamado de centro-esquerda tende a abandonar o Ciro em favor do Lula uma parte dele porque ele também está tentando construir esse campo em torno a ele também com o que ele chama de centro-direita eu não gosto desse termo centro-esquerda para se referir a esse movimento em torno do Ciro porque centro-esquerda mesmo no Brasil é o próprio PT mas vamos deixar isso de lado por enquanto porque o PT obviamente é bastante moderado para dizer o mínimo e tem a capacidade de atrair grande parte do centrão a direita tradicional com quem o próprio Lula e depois a Dilma governou governaram com esse com esse centrão então o Ciro se encontra cada vez mais refém de alguns compromissos que ele buscou estabelecer por exemplo com o DEM o Ciro apoiou o candidato da SEMINETO prefeitura de Salvador no ano passado e buscou costurar uma série de alianças com esse com esse partido tradicional da direita que vem de forma eufemística sendo chamada de centro-direita engraçado que é o partido que está à direita do próprio PSDB e uma parte desse DEM tem grande chance de se reconciliar com o Bolsonaro já fica pouco espaço para uma política como essa que o Ciro tem tentando costurar me desculpem os que apostam muito nisso mas sendo bastante realista o espaço para ele tem ficado cada vez menor isso tem sido reconhecido por vários outros analistas então tentando fazer aqui uma síntese o Centrão como vem sendo chamada de direita tradicional ainda não tem um nome para 22 e é provável que como 18 o seu nome seja o próprio Bolsonaro certo? grande parte do Centrão vai para a barca do Bolsonaro e no caso do Lula concorrer com a probabilidade dele concorrer uma parte dele pode vir para o campo do petista né então se dividir entre aí isso vai depender das condições se o Lula tiver disparado na frente das pesquisas boa parte do Centrão vai com ele se for o contrário vai para o Bolsonaro o que chama atenção Demi é que o vice Hamilton Mourão que não é bobo nem nada mais uma vez já se colocou como opção para ocupar a presidência ele deu mais uma daquelas suas declarações sensatas na semana passada dizendo que o número de mortes pela pandemia já ultrapassou o limite do bom senso e defendeu as medidas de restrição que estão sendo adotadas por governadores e prefeitos mais uma vez ele mostra ao congresso e ao grande capital que está ali na espreita caso seja necessário não tão incisivo como era o Michel Temer mas colocando as asinhas de fora você acha que nós teremos uma nova carta com palavras em latim pintando nos próximos dias Dênio? a sua declaração do Morão sobre o número de mortes ultrapassado o limite do bom senso tem muita uma boa dose de cinismo primeiro porque 100 mil mortes 200 mil mortes estava tranquilo não então é claro que vai ficando cada vez mais assustador eu acho que a gente tem que observar nisso também nesse episódio e muitos outros onde aparece essa discordância do Morão com o Bolsonaro como uma parte de um teatro bolsonarista ainda que possam existir fricções entre eles mas tem muita coisa de teatral nisso aí isso serve para endossar a narrativa do início do governo Bolsonaro uma narrativa que foi adotada por grande parte dos analistas da empresa que os militares poderiam moderar os arrobos autoritários do presidente como se eles fizessem parte de uma ala que não é o que se convencionou a chamar de ala ideológica os militares são absolutamente parte disso que é ala ideológica todos esses milíricos do governo eles são todos contaminados pela lógica da retórica do Olavo de Carvalho etc enfim então tem sempre esse teatro do Mourão nesses episódios se apresentando como um ponderado que se coloca como alternativa no caso de um eventual vítima do Bolsonaro esse teatro ele tem esse par que aparece muito nos seriados americanos policial bom policial mal o Bolsonaro policial mal e o Mourão policial bom ou seja e na própria metáfora usando isso metaforicamente como aparece nos seriados essa dupla policial bom policial mal bom são dois comportamentos que obedecem a mesma estratégia ou seja agem de modos distintos para atingir os mesmos objetivos mas o Mourão é também uma outra coisa ele é sendo vice-presidente da república e portanto ele não pode ser demitido ele é também uma garantia de continuidade do projeto das forças armadas de volta ao poder que é um aspecto fundamental para entender o que conduziu o extremo direito ao poder no Brasil o tropólogo da UFSCar Piero Leiner que é um grande estudioso sobre o comportamento das forças armadas nas últimas décadas ele vem fazendo um trabalho muito importante ele mostra cabalmente como o projeto bolsonarista ele foi arquitetado pelo alto comando das forças armadas desde o final de 2014 desde quando saíram os resultados do processo eleitoral e do primeiro turno onde o Bolsonaro apareceu como o mais votado do país e que se combinou também a própria publicação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade que foi um fator de solidarização de radicalização dos militares e de convencimento de que eles tinham que operar um movimento de retorno ao poder o professor Piero ele mostra cabalmente os episódios onde isso foi se consolidando e como o bolsonarismo é um projeto abraçado pelas forças armadas pelo comando das forças armadas e aquilo eu lembro tudo aquilo que faz parte da retórica do bolsonarismo foi construído nesse ambiente da caserna todo o generalato que ocupa posições preeminentes do governo Bolsonaro foram parte desse processo de construção desse estratégia de retorno ao poder da república Mourão Augusto Heleno o próprio Vilas Boas todos esses staff eles fizeram parte desse planejamento e souberam catapultar ou seja enfim da crise conseguiram ter sucesso nessa estratégia todo esse milíquo tem um histórico discurso colpista como eu falei discurso colpista que está até na proposta de harmonia entre os poderes mas por exemplo o Mourão o Mourão se notabilizou por alguém que defendeu a intervenção militar ainda no governo Temer e muitos outros são parte disso aí o discurso dele está todo marcado pela retórica do Olavo de Carvalho é o espantalho do politicamente correto ou a ditadura do politicamente correto tudo que faz parte da retórica do Bolsonaro por isso que essa coisa de ala ideológica do governo é pura mistificação o governo é todo ideológico e nenhum governo não é ideológico também é preciso dizer isso mas é ideológico da ideologia da extrema direita esse que é o ponto quem que não seria ideológico o Paulo Guedes e o neoliberalismo dele essa loucura não ideológico ou seja claro são todos eles pensam com essas categorias os que exacerbam mais as visões mais ideológicas conspiratórias essas figuras como foi o Weintraub mas principalmente que ainda compõe o staff do governo Ernesto Araújo Adamares e o próprio Felipe Martins que é assessor especial para assuntos internacionais do governo Bolsonaro a questão ideológica para eles é central e por isso que essas figuras tem essa capacidade de resistir a crise e o Bolsonaro resiste em demití-los e tirá-los do ministério isso também por causa da importância como divulgadores dessas visões ideológicas do bolsonarismo como fiéis divulgadores disso que embasa esse próprio governo Demian mudando de assunto o bolsonarismo tem deixado claro dia após dia suas credenciais racistas e xenofóbicas na última semana o assessor internacional da presidência da república Felipe Martins durante uma sessão no senado fez um gesto associado no Brasil a um xingamento mas também interpretado como um símbolo de supremacistas brancos a sessão foi paralisada a pedido do senador Randolfe Rodrigues da rede do Amapá que condenou com veemência a atitude e pediu a retirada do assessor de Bolsonaro da reunião mas essa não é a primeira vez que um gesto identificado com extremistas é realizado por integrantes do executivo o próprio presidente Jair Bolsonaro naquelas lives para seus apoiadores bebeu um copo de leite com mais duas pessoas em outro símbolo supremacista que passou a ser repetido por seu clã o ex-capitão alegou que o ato se tratou do cumprimento de um tal de desafio do leite proposto pela associação brasileira de produtores de leite enfim fato é que esse pessoal faz questão de indicar o tempo inteiro o seu preconceito como professor de história como é que você analisa esses gestos demia olha uma série de estudiosos da extrema direita contemporânea assinala que esse uso frequente de símbolos e comportamentos dessa natureza como o do Felipe Martins na semana que passou fazem parte de um movimento global essas constantes referências a posições racistas e mesmo fascistas no limite nazistas são parte do jogo dessa extrema direita global de normalizar essas ideias torná-las normais parte do cotidiano parte da esfera pública a direita alternativa nos Estados Unidos por exemplo a alt-right como se chama lá foi mestre em fazer isso e ainda que devo ser observado que dentro dessa direita alternativa americana existem grupos que são propriamente fascistas mesmo nazistas neonazistas mas o episódio do Felipe Martins acontece no mesmo dia em que o Ernesto Araújo se valeu de uma citação bastante recorrente feita pelo Mussolini na época do seu regime o regime fascista fazia constantes referências a dizeres que remetiam ao império romano e aliás esse é outro recurso retórico muito comum dessa extrema direita então ele vai lá se vale de uma citação muito recorrente que o Mussolini fazia de uma expressão que remete ao império romano e se alguém acusa ele de repetir um fascista ele vai falar não, essa citação é do império romano ou seja, é uma citação do império romano que não por acaso era utilizado lá pelo regime do Mussolini é sempre isso eles fazem uma fala uma aberração e depois dizem que é que ninguém entendeu e que a mídia persegue sempre faz essa coisa no caso do Bolsonaro é um conjunto de símbolos de signos que remetem a esse discurso da extrema direita global e principalmente do fascismo é copo de leite que é uma referência à supremacia branca porque é adotado o ato de beber copo de leite adotado pela extrema direita neonazista americana para se referir à pureza da raça mas você coloca um ato assim o copo de leite quem vai achar que isso aí é um problema são vocês que são paranóicos que estão querendo ver fascismo em tudo e na verdade é é uma referência então citação de Mussolini o Bolsonaro mesmo imitou o Trump na mesma semana onde o Trump citou uma fase do Mussolini e o Bolsonaro foi lá e citou o caso Alvim na Secretaria de Cultura imitando o Goebbels nazista da propaganda do terceiro Reich ou seja são muitos símbolos e frases fascistas além da presença por exemplo no Ministério da Damares de elementos identificados com os movimentos integralistas que é o fascismo histórico brasileiro que se chama de neo-integralismo que é neo-fascista no Brasil tem elementos que estão presentes no Ministério da Damares e recomendo a leitura do livro lançado no ano passado por dois historiadores da Universidade Federal de Juiz de Fora Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto Fascismo em Camisas Verdes que é uma obra para o grande público sobre esse movimento fascista que existe no Brasil desde os anos 30 onde no último capítulo eles mostram a presença de figuras ligadas a esse universo do integralismo participando do governo Bolsonaro então recomendo que consultem essa fonte para a gente ver que não é só uma estratégia discursiva e nem só uma manobra diversionista na ciência militar manobra diversionista é aquela manobra para distrair o adversário para distrair o oponente para o cara achar que o mais importante é uma coisa que não é ou seja essas manobras diversionistas elas fazem parte da estratégia do governo Bolsonaro dada sua natureza também militarizada mas não é só isso e eu acredito que fundamentalmente um método de normalização de discursos de ódio como legítimos na esfera pública ou seja acaba normalizando ideias abomináveis como se fossem simplesmente o exercício da liberdade de expressão ou seja e são ideias que estão completamente fora de qualquer definição aceitável da liberdade de expressão que não inclui discurso de ódio nem discurso que tenha como objetivo a eliminação física dos oponentes do governo porque é disso que se trata é porque eu tenho insistido na tese do fascismo para pensar o governo Bolsonaro também por isso por esses elementos que eu trouxe aqui nessa questão e o próprio governo Bolsonaro só para fechar aqui uma ideia importante ele também é produto dessa normalização de discurso de ódio que já vem acontecendo no ambiente cultural brasileiro bem mais tempo do que o próprio governo Bolsonaro bem mais tempo do que a própria emergência do Bolsonaro como alguém com capacidade de disputar a presença da república ele é resultado disso é por isso que ele é uma figura que foi aparecendo se tornando conhecido nacionalmente através de programas de humor ou seja através de artefatos da aparelho da indústria cultural que foi apresentando ele como um polêmico ou seja é muito curioso o cara faz o discurso reproduzindo uma fala nazista a imprensa vai a grande imprensa vai noticiar aquilo como discurso polêmico que polêmico que é um discurso nazista fascista e isso foi esse ambiente foi sendo criado para tornar normal determinados discursos deletérios discursos de ódio discursos que visam normalizar é um genocídio de oponentes políticos não estou falando nem desse genocídio agora que é resultado da ação deliberada do governo de sabotar as medidas de distanciamento social enfim e produzir esse número catastrófico que estamos vendo aí da saúde do meio ambiente do seguro desemprego inviabiliza completamente a realização do censo demográfico que já está atrasado por conta da pandemia e oferecendo mais recursos para emendas parlamentares e para as forças armadas a avaliação de alguns deputados e senadores do campo progressista é de que esse é o orçamento mais criminoso da história do nosso país como é que você viu a aprovação desse texto absurdo é da natureza da estratégia neoliberal do capitalismo neoliberal se aproveitar das crises para implementar sua agenda vem uma crise e aí o discurso sempre é a crise aconteceu porque faltaram reformas vão lá e tomem mais medidas neoliberais até produzir uma próxima crise e ser alegado que a crise explodiu porque as reformas não foram feitas até o fim isso é verdade em qualquer parte do mundo isso não é jabuticaba não no caso do governo Bolsonaro isso é muito escancarado por exemplo a gente pegar as falas as declarações do Guedes no início da pandemia começa a pandemia vem a justiça do exterior de que a situação vai ficar muito difícil que vai ser um programa de saúde pública catastrófico no país e a fala do Guedes é que para resolver a pandemia tem que fazer as reformas um discurso que inclusive não tem lógica não tem lógica nenhuma mas enfim é feito mesmo com essa ou então o caso agora qual a lógica que tem de apresentar essa proposta de orçamento que diminui recursos de áreas estratégicas do estado inclusive da área da saúde no meio da pandemia ou seja essa irracionalidade neoliberal se manifesta de forma mais evidente nesse momento de crise ou seja que também nos favorece no sentido de a gente tentar desconstruir esse discurso que é parte da luta política porque não tem nenhuma lógica ou seja no meio da pandemia os caras apresentam uma proposta de orçamento que diminui recursos na área da saúde como também da área educacional e da pesquisa científica ou seja no meio da pandemia o governo cortando dinheiro para pesquisa e o país enfrentando um problema dessa natureza ou seja tem uma combinação do negacionismo científico típico da extrema direita que substitui visões com legitimidade no campo científico pela teoria da conspiração com a agenda neoliberal que é uma agenda de desagregação social de destruição de qualquer malha de direitos sociais que possa ser importante em qualquer sociedade contemporânea enfim é um procedimento de delinquente é um governo de delinquentes governo Bolsonaro e nesse caso acabar com o senso do IBGE é uma manobra estratégica uma manobra estratégica ou seja é sabotar a elaboração de dados que permitam qualificar as próprias críticas ao desastre social que o país vem vivendo nos últimos anos e que está sendo desastre acelerado pelo atual governo então se acabar impossibilitar a existência do senso do IBGE que já tinha inclusive reduzido o número de questões para poder viabilizar o senso e aí só esclarecendo para os nossos ouvintes ou seja o senso do IBGE é uma coisa que acontece de 10 em 10 anos e fornece uma radiografia fundamental de dados da sociedade brasileira dados demográficos distribuição de renda etc dados a partir das quais um governo responsável formula suas políticas públicas ou seja são dados objetivos que fazem a radiografia da sociedade brasileira e fornecem elementos para a formulação de políticas públicas por parte do Estado mas ora o objetivo dessas visões mais extremistas do neoliberalismo que estão presentes no Paulo Guedes na estratégia do governo Bolsonaro um dos objetivos dessa visão ideológica é justamente desmantelar os instrumentos de planejamento econômico de planejamento do Estado isso desde o século século XX a visão neoliberal mais digamos assim fundamentalista é que qualquer forma de planejamento por parte do Estado é uma coisa abominável o único planejamento aceitável é o planejamento dos agentes privados para fazer suas disputas no mercado é uma visão de desmonte da capacidade do Estado de por exemplo lidar com a pandemia como a que está acontecendo gente se tivesse sido implementado até o fim todos os desejos dessa agenda liberal no Brasil o desastre ou seja o que é que isso se traduzia por exemplo a inexistência de um SUS como eu já falei anteriormente repito agora o desastre no Brasil seria muito maior as proporções apocalípticas já teríamos chegado a um milhão de mortes em diversos SUS é uma das poucas coisas que salvam o país a gente ter um equipamento uma capacidade como essa promovida pelo SUS ou seja além da irresponsabilidade além da ideia do desmonte é preciso entender a profundidade das coisas e essa coisa do senso eu quero dizer só mais uma coisa lembrando que o projeto bolsonarista ele também busca inspiração na ditadura militar brasileira a ditadura militar brasileira enfrentou vários contextos de críticas importantes ao regime uma delas ocorre justamente no período chamado milagre econômico um termo lá que a ditadura se utilizou para fazer propaganda da recuperação econômica de altas taxas de crescimento e o censo do IBGE de 1970 quando seus resultados começam a ser divulgados para o grande público no Brasil através de artigos na imprensa começa a demonstrar como a sociedade brasileira tinha avançado na desigualdade social na desigualdade de renda é a grande polêmica da distribuição de renda os ideólogos do regime militar como o caso o Delfi Neto por exemplo tiveram que inventar aquela falácia da época que era que tinha que fazer o bolo crescer para depois dividir a parte do governo do regime tentando se defender desse tipo de crítica que era impulsionado por dados que foram resultado de um levantamento feito pelo pelo IBGE ou seja um órgão do estado do estado brasileiro para a gente entender ou seja isso ali foi importante como instrumento de oposição à ditadura então não é qualquer coisa sabotar a realização de uma coisa da importância do senso do IBGE o senso decenal ele é um grande ataque um grande desmonte num patamar muito inacreditável digamos assim desse projeto e demonstra a natureza totalmente de desagregação social de projeto de desagregação social que está por trás da agenda bolsonarista Demian Mello mais uma vez muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço um abraço Anderson a todos e todas do Faixa Livre quero dizer que estou sempre à disposição do programa gosto muito acompanho tem sempre ótimas contribuições me sinto honrado de ser convocado de vez em quando para compartilhar com vocês algumas análises e chamar todos e todas que escutam esse programa que ajudem o programa que colaborem que contribuam inclusive financeiramente na manutenção desse programa que é um importante instrumento político de alta qualidade e que todos devemos contribuir pela sua manutenção é isso gente um forte abraço a todas e todos conversamos aqui com o professor de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense a UF Demian Mello vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouco já voltamos ouvintes e agora eu converso com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro TRE Cláudio Delurto Cláudio Delurto bom dia bom dia Anderson Gomes bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre é sempre uma grande honra poder participar deste programa que debate os temas mais relevantes para a sociedade brasileira no momento Delurto muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar aqui conosco no Faixa Livre Delurto eu gostaria primeiro de parabenizá-lo por essa sua chegada à presidência do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro que aconteceu há duas semanas nós há muito tempo não conversamos aqui no Faixa Livre eu queria começar perguntando ao senhor justamente sobre suas expectativas para esse mandato à frente do TRE que irá até o final desse ano não é isso? Quais são os desafios que o senhor vai enfrentar nessa função tão importante na Justiça Eleitoral aqui do Rio? Anderson exatamente assumi agora a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro depois de ter exercido a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral eu fico até o final deste ano no meu bienio na Justiça Eleitoral e é um mandato curto onde nós vamos ter que resolver sobre a realização de eleições suplementares já tivemos o adiamento de duas agora por conta das medidas de precaução para evitar a propagação do coronavírus tivemos que adiar as eleições que estavam marcadas para 11 de abril que seriam em Itatiaia e Santa Maria Madalena teremos que começar os preparativos para as eleições do ano que vem esses preparativos envolvem todas as questões de logística de orçamento para que a gente tenha um pleno êxito no processo eleitoral o atual vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral desembargador Elton Leme certamente será o presidente durante o próximo ano assumindo no final do meu mandato agora em dezembro e realizando então o processo eleitoral é um trabalho de continuidade o TRE tem uma equipe de servidores muito qualificada todos na sua grande maioria diria mais de 90% oriundos de difíceis concursos públicos e acho que essa valorização do servidor público no Brasil é algo que precisa ser lembrado a todo instante porque nós temos servidores muito qualificados e capazes de realizar um excelente trabalho então toda a equipe do TRE está mobilizada exatamente para que a gente consiga chegar ao ano que vem com as eleições praticamente já alinhadas ou pelo menos ou pelo menos os preparativos de logística que a gente precisa fazer é uma operação realmente grandiosa a realização das eleições e mesmo com toda a qualificação técnica nós precisamos ter todo mundo engajado nessa missão de cumprir e fazer valer a vontade soberana do povo brasileiro que se afere através do voto popular então o nosso grande desafio nesse pequeno mandato à frente do TRE do Rio de Janeiro é exatamente esse de deflagrar os preparativos para a realização do processo eleitoral no ano que vem e além disso também temos algumas outras atividades que precisamos incentivar principalmente na escola judiciária eleitoral Agora Adelorto um dos temas que sempre foi muito caro ao senhor diz respeito à reforma política e eleitoral o senhor inclusive participou de alguns debates aqui no Faixa Livre sobre esse assunto agora na presidência do TRE o senhor pretende colocar esse tema em discussão novamente quais seriam os principais pontos a serem modificados na atual legislação eleitoral para que tivéssemos uma melhora efetiva dos processos representativos no nosso país Exatamente Anderson principalmente através da escola judiciária eleitoral que nós temos que contribuir de alguma maneira para esse debate sobre o processo eleitoral do Brasil a reforma política a questão da representatividade popular e principalmente a questão da organização e da responsabilidade dos partidos políticos então nós temos uma série de assuntos uma série de temas que certamente estarão também em discussão no foro próprio que é o Congresso Nacional mas para os quais nós precisamos ter uma prévia contribuição da academia ou seja dos estudiosos da ciência política dos estudiosos do direito eleitoral da sociologia dos historiadores enfim a academia as pessoas que estão pensando o Brasil que são muitas elas precisam realmente ter um espaço onde essas ideias possam ser debatidas possam ser alinhadas e se futuramente servirem para ajudar no debate que vai ocorrer nas casas legislativas muito bem mas de qualquer maneira a sociedade sabe que a escola judiciária eleitoral a justiça eleitoral de um modo geral ela está constantemente se atualizando procurando se atualizar no sentido de colocar esses temas que são temas fundamentais para a estruturação do sistema representativo no Brasil sobre a mesa para a discussão então nós pretendemos trazer para o debate os mais relevantes assuntos e principalmente a questão da reforma do código eleitoral ou seja a legislação precisa estar alinhada com as expectativas da sociedade não é a sociedade que se alinha às expectativas dos legisladores são os legisladores que devem fazer cumprir a vontade soberana do povo e evidentemente tudo isso deve ser objeto de uma ampla e profunda discussão dos temas mais relevantes do direito eleitoral e da estrutura político-partidária no Brasil nós temos aí sempre as pessoas um pouco a reclamar de que o cardápio oferecido pelos partidos muitas vezes não está ajustado com as expectativas da própria sociedade isso é algo que precisa e deve ser discutido amplamente e é isso que pretendemos proporcionar com a realização de cursos eventos debates no âmbito da escola judiciária eleitoral além das tarefas normais tradicionais da própria justiça eleitoral diante de uma conjuntura tão conturbada como essa que temos nos últimos anos Delorto com algumas pessoas contestando resultados eleitorais inclusive do pleito presidencial uma reforma eleitoral se impõe já para as eleições do ano que vem haveria tempo hábil para se estabelecer desse tipo de debate há cerca de um ano e meio do pleito já se discute esse tema no tribunal superior eleitoral é exatamente isso que nos preocupa a discussão não é no âmbito da justiça eleitoral que está sendo travada a reforma do código eleitoral está sendo tratada exclusivamente no âmbito do legislativo federal sem que a gente possa contribuir que a sociedade que a academia que a justiça eleitoral possam contribuir de uma maneira mais contundente para que a gente não crie problemas às vésperas de um processo eleitoral então nós temos toda uma expertise acumulada ao longo de várias décadas da justiça eleitoral brasileira e nós temos vários doutrinadores vários especialistas nos temas eleitorais que podem e devem contribuir para inclusive evitar que se desvirtue os procedimentos exatamente às vésperas das eleições então é evidente que o tempo é muito curto para que as regras valham para o pleito do ano que vem e o meu grande temor acho que é a grande preocupação de toda a academia é que exatamente se façam essas modificações ainda nesse ano exatamente para que possam valer para o ano que vem isso possa de fato causar um grande transtorno nós temos questões sobre essa como essa que você colocou de contestação de resultados eleitorais fundamentados por exemplo na necessidade de impressão do voto para que se possa conferir o resultado das urnas eletrônicas isso se aprovado pode inviabilizar a realização das eleições do próximo ano por quê? porque as nossas urnas não estão preparadas para a impressão do voto e não haveria tempo hábil para você fazer uma licitação e contratar empresas para construírem essas urnas atendendo a essa suposta necessidade de impressão do voto eu digo suposta necessidade porque não há necessidade de imprimir cada voto lançado porque a urna ela está cada urna eletrônica está apta a emitir ao final do dia ao final do pleito eleitoral o resultado e esse resultado ele é impresso e distribuído para os partidos políticos que podem se assim o desejarem ou entidades quem queira fazer a totalização das eleições independentemente ou paralelamente ao que é feito pela justiça eleitoral ao início do processo eleitoral cada uma das urnas emite a zerésima comprovando que não há nenhum voto lançado e ao final do dia a urna imprime também o boletim com o resultado obtido naquela urna então facilmente você pode totalizar e realizar uma totalização paralela para fazer a verificação dos resultados então isso tudo poderia ser muito mais claramente divulgado e feito pelos próprios partidos políticos E como seria a tramitação de uma proposta de reforma eleitoral no nosso país Delorto? É algo que deve partir do Congresso? Os tribunais regionais têm o poder de pautar os pontos dessa discussão? A quem cabe essa decisão Delorto? Anderson a tramitação de uma proposta de reforma eleitoral se dá exatamente na forma do devido processo legislativo nas duas câmaras do Congresso Nacional a Câmara Baixa na Câmara dos Deputados e a Câmara Alta ao Senado Federal haverá uma ampla discussão entre os congressistas e é exatamente nesse ponto que eu acredito na possibilidade de contribuição dos cientistas dos técnicos que estudam o direito eleitoral que estudam a política os cientistas políticos para que você não crie às vésperas de uma eleição tão importante como a eleição do ano que vem a eleição de presidente da república e que certamente vai polarizar e muito o debate político partidário brasileiro e que você tenha alteração das regras do jogo de uma maneira que não seja aquela que é exatamente pensada em termos de atender aos interesses reais da nação do povo brasileiro eu acho que você não pode permitir eu acho que isso é uma é aí que eu acho que entraria a contribuição científica técnica para que a gente não repita erros do passado as decisões tem que ser decisões baseadas em dados técnicos científicos e quando falo em dados técnicos científicos estou falando de que? estou falando de cientistas políticos estou falando de especialistas em direito eleitoral estou falando de historiadores sociólogos antropólogos pessoas que podem e que conhecem a a a ciência né e que podem contribuir para que a gente não mutile um sistema democrático que está se consolidando desde a constituição de 88 e que a gente precisa realmente evitar que ocorram coisas como aquelas relatadas naquele livro como morrem as democracias em que você tensiona o sistema de uma tal maneira e faz mutilações no sistema democrático de modo que ao final você tem uma impossibilidade de realizar a aferição da real vontade do povo da sociedade da nação brasileira e eu acho que nós estamos consolidando essa nossa democracia e estamos fazendo isso de forma bastante eficiente então eu creio que essa contribuição que a gente vai recolher através da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro e vamos levar aos senhores deputados as senhoras deputadas as senadoras e as senadoras aquela contribuição e certamente com a participação de entidades da sociedade civil que vão nos ajudar a encontrar sugestões adequadas para o cumprimento da própria Constituição em termos de igualdade de isonomia de tratamento e de respeito aos direitos humanos Agora o senhor vê a necessidade como pede o presidente Jair Bolsonaro de se estabelecer a impressão do voto no nosso país muito se fala entre os aliados do presidente sobre a confiabilidade da urna eletrônica e a imposição de se ter uma conferência imediata do voto que foi computado essa discussão se faz necessária na sua opinião? Anderson realmente não há necessidade e isso pode até inviabilizar o processo eleitoral brasileiro de fazer impressão de cada um dos votos após o ato do eleitor primeiro que você tem uma contradição em si mesmo você vai imprimir o voto para quê? para jogar dentro de uma urna que ficará acoplada à urna eletrônica para uma eventual necessidade de recontagem seria isso? porque imprimir o voto e dar o voto ao eleitor para ele levar para casa de recordação é algo que viola o sigilo do voto é absolutamente violador do sigilo do voto só poderia servir para incentivar a venda de votos que eu comprovaria ali como eu votei através da impressão a impressão para ficar dentro de um saquinho plástico para uma eventual recontagem é absolutamente desnecessário por quê? porque os cientistas brasileiros os técnicos os engenheiros que elaboraram o projeto da urna eletrônica foram muito inteligentes é um projeto totalmente brasileiro da ciência brasileira a urna não se comunica através da internet com nada com ninguém cada urna realiza o seu processamento no início da votação é emitida a zerésima que comprova que não tem nenhum voto registrado naquela urna e ao final do dia cada uma das urnas eletrônicas existentes no país emite um boletim impresso este sim em várias vias várias cópias e ali estarão todos os votos registrados naquela urna eletrônica isso permite que os candidatos que os partidos que qualquer interessado possa realizar uma apuração paralela é absolutamente simples isso está na legislação os partidos devem ter fiscais em cada urna em cada local de votação para recolher ao final do dia aquele boletim e muitas vezes o que nós temos é que jogar os boletins fora por quê? porque não aparece ninguém para recolher os boletins então isso é algo que pode e deve ser pensado pelos partidos políticos por aqueles que tenham esse interesse e não a necessidade da impressão do voto que nós teríamos que fazer licitação comprar urnas novas não sei se haveria tempo hábil para a próxima eleição de fazer isto é uma licitação complexa é muito dinheiro envolvido e que encareceria extremamente o projeto da urna porque teria que acoplar a impressora nós já tivemos essa experiência em alguma época com algumas urnas com a impressão de voto as urnas deram muito defeito muito problema as impressoras quebraram os saquinhos com os votos não serviram para nada porque ninguém pediu recontagem de absolutamente nada então me parece que é uma forma ou um caminho que seria muito mais para criar uma enorme dificuldade no processo eleitoral do que propriamente para engrandecer a democracia brasileira Delorto surgiu uma discussão nos últimos dias baseada naquela decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar os casos referentes ao ex-presidente Lula na força-tarefa da operação Lava Jato de Curitiba alguns petistas têm levantado a necessidade de se contestar a legalidade das eleições de 2018 visto que a condenação do Lula pelo Moro e confirmada posteriormente em segunda instância fez com que o político fosse enquadrado na lei da ficha limpa não podendo concorrer ao pleito presidencial vale lembrar que o Lula liderava as pesquisas de opinião em todos os cenários na ocasião eu queria saber do senhor o seguinte essa tese levantada por uma ala do Partido dos Trabalhadores é plausível poderia-se pedir a anulação junto ao Tribunal Superior Eleitoral do pleito presidencial de 2018 já que uma decisão tomada por um juiz com interesses políticos interferiu diretamente no resultado Anderson essa é uma questão muito delicada que precisa ser analisada à luz dos procedimentos que foram adotados pela Justiça Eleitoral no caso pelo Tribunal Superior Eleitoral ao tempo do fato ao tempo em que foram registradas as candidaturas para aquelas eleições de 2018 com os dados que lá estavam que lá existiam e que estavam válidos naquele momento me parece extremamente complexo você agora pretender retroagir esta decisão que se refere a essa suspensão do juiz para alterar o processo eleitoral que já passou que já se realizou inclusive o mandato está se encerrando então na verdade você tem um debate que é sob o ponto de vista histórico bastante interessante sob o ponto de vista do processo penal da questão da validade das provas da questão da necessária absorvição ou não tudo isso vai ser discutido no âmbito daqueles processos e tal agora os efeitos que já foram produzidos no mundo eleitoral em razão daquele processo ele poderia ter apenas uma finalidade simbólica porque o tempo já passou as coisas já produziram seus efeitos e é o que eu sempre digo o processo eleitoral as escolhas feitas no processo eleitoral elas vão ter uma grande influência na vida das pessoas na repercussão no dia a dia em razão das tomadas de decisão que são fundamentais para aqueles que estão exercendo os mandatos então mesmo que esse mandato venha depois a ser questionado e que possa até ser deslegitimado ele já aconteceu ou seja as coisas já ocorreram então é preciso ter uma visão prospectiva para que não se fique inviabilizando totalmente o processo democrático então não podemos a meu ver pretender dar a essas decisões que são no âmbito de processos penais dar a essas decisões o efeito de tentar mudar a história o curso da história você pode ter algumas correções e alguns esclarecimentos mas não não creio que a corte eleitoral possa modificar o indeferimento por exemplo do registro de uma candidatura que ao tempo em que foi indeferido esse registro existia de fato o impedimento o impedimento estava produzindo seus efeitos e produzindo eu acho que esse julgamento além do processo penal e tal será um julgamento da história uma página que se escreveu da história brasileira e que certamente ainda vai ter muitas consequências para serem analisadas pelos respectivos cientistas para encerrar Delorto o brasileiro pode confiar na justiça eleitoral nos processos que escolhem os nossos representantes na institucionalidade o voto no Brasil é 100% seguro e exprime com precisão o desejo do povo que vai às urnas a cada dois anos Anderson eu acredito muito na justiça eleitoral desde muito jovem eu sempre gostei de participar como mesário depois como promotor como juiz agora no tribunal eleitoral e confio muito na capacidade e na qualidade dos servidores ou seja dos funcionários da justiça eleitoral e também nesse processo que é absolutamente democrático com os mesários com as pessoas que contribuem com os partidos políticos que tem necessariamente que ser valorizados os partidos precisam ter programas claros definidos e os partidos precisam ter responsabilidade eu acho que a responsabilidade dos partidos políticos é o grande tema que deverá ser debatido para o futuro os partidos não podem simplesmente deixar no CPF de eventuais candidatos todos os problemas do processo eleitoral o próprio partido deve ter clareza das suas responsabilidades e deve exercer a sua atividade político-partidária com a mais absoluta transparência e com a mais absoluta probidade nós hoje optamos em colocar muito dinheiro público nas eleições seja no financiamento das campanhas seja nos fundos partidários seja na realização do próprio processo eleitoral com equipamentos com servidores com tudo que se gasta de dinheiro no processo eleitoral e isso não pode ficar sem a devida responsabilização quando houver algum tipo de malversação e essa malversação muitas vezes é de responsabilidade do CNPJ ou seja do partido e não do CPF ou seja da pessoa física então é preciso que nós tenhamos formas legais evidentemente de gerar essa responsabilidade e ao mesmo tempo valorizar os partidos porque eles são essenciais para o processo democrático eu acho que o voto nosso sistema eleitoral ele permite exatamente que se apure a vontade soberana do povo e que esse resultado é e tem isso estatisticamente você tem cientistas acompanhando e aí já no campo da estatística da matemática acompanhando ao longo dos anos e é me parece todas as pesquisas apontam para de fato haver uma confiabilidade muito grande no processo eleitoral e ele tem representado e aí nós temos outras discussões ele tem representado aquilo que o eleitor leva para a urna agora se o eleitor vai com a sua vontade viciada por exemplo a questão das fake news a forma muitas vezes de distorcer fatos de gerar no eleitor uma vontade viciada uma vontade que não está de fato ajustada com os seus interesses com o interesse maior do povo brasileiro eu acho que isso tudo permite que a gente leve esse debate adiante precisamos essa questão da igualdade da participação feminina racial a questão dessa obrigatoriedade e muitas vezes um desvirtuamento no processo de indicação de mulheres de negros para serem candidatos quando o próprio partido fica gerenciando os recursos não entrega as candidatas e candidatos os recursos que eles deveriam utilizar para as propagandas ou seja uma coisa meio de fictícia porque são pessoas que não teriam viabilidade eleitoral mas apenas cumpre formalmente a regra mas não é isso que nós queremos nós queremos que a regra seja cumprida de verdade ou seja que você coloque pessoas com condições de uma disputa igualitária com paridade de armas com os demais indicados do partido político então essa questão do caciquismo nos partidos políticos tudo isso tem que ser objeto de uma análise melhor feita pelo próprio congresso nacional nós temos aí propostas também de antecipação das inscrições de eventuais candidatos uma espécie de pré-qualificação um qualifying inicial para que evitem candidatos que depois possam ser impugnados e gerando por exemplo como tivemos agora eleições suplementares em alguns municípios por quê? porque os partidos nas suas convenções indicaram pessoas que muitas vezes eles próprios tinham dúvidas da possibilidade de exercerem ou poderem se candidatar mas questiona-se e isso aí gera um processo enorme e o partido depois não tem responsabilidade nenhuma então temos essas questões vinculadas principalmente àquilo que hoje está se chamando de prefeito sem voto ou seja pessoas que acabam exercendo o cargo sem terem sequer se candidatado àquele cargo gerando uma enorme distorção que muitas vezes essa distorção já é avistada pelos caciques dos partidos políticos e tal então tudo isso Anderson e ouvintes do Faixa Livre são questões que nós precisamos colocar sobre a mesa e precisamos estar atentos com ouvindo os responsáveis ouvindo pessoas que são cientistas especialistas e acho que a ciência cada vez mais nesse país tem que ter o seu espaço porque nós temos pessoas muito bem qualificadas eu acredito muito na qualidade dos nossos pensadores Cláudio Delurto muito obrigado mais uma vez por essa conversa aqui conosco no programa eu quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e um forte abraço queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você e com os ouvintes do Faixa Livre muito obrigado conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro o TRE Cláudio Delurto vamos agora a um novo intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu cumprimento o diplomata e ex-ministro dos governos Itamar Franco Lula e Dilma Rousseff Celso Amorim Celso Amorim bom dia bom dia prazer estar com vocês Celso muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre Celso o Brasil atravessa sem sombra de dúvidas o pior momento da sua história desde a redemocratização essa gestão inepta do Jair Bolsonaro em meio a uma pandemia algo nunca antes visto pela nossa geração compõe a combinação perfeita para uma tragédia de proporções catastróficas já são mais de 300 mil mortes pela covid-19 milhões de pessoas sem emprego passando fome empresas indo a falência e o governo federal pouco faz para mudar esse cenário nós tínhamos alguma noção lá em 2018 de que a gestão Bolsonaro muito provavelmente seria caótica por conta do histórico do ex-capitão essa sua retórica autoritária inclusive nós cansamos de alertar isso aqui no programa Celso mas esse panorama que está colocado eu acho que não passou pela cabeça do mais pessimista dos brasileiros qual é a análise que você faz para o momento que o Brasil atravessa Celso? o momento que o Brasil atravessa é muito trágico eu não poderia imaginar jamais nem os meus pesadelos mais assustadores que eu ia sair na rua com medo não medo dos assaltantes nem medo de alguma outra violência ou de um acidente mas medo de encontrar pessoas esbarrar numa pessoa e com isso contrair uma doença mortal e não só medo mas essa tristeza de ver os nossos compatriotas morrendo na fila dos hospitais pessoas que não tem mais oxigênio para respirar enfim e ao mesmo tempo ver um governante que ri dessa situação isso é algo absolutamente inimaginável impensável e os reflexos econômicos nós estamos vendo os remédios totalmente errados e nós estamos aos trancos e barrancos tentando outras forças da sociedade no próprio legislativo procurando corrigir mas eu ainda não vejo um caminho claro nesse sentido eu vejo por exemplo as questões relativas à saúde educação cortes enormes nos orçamentos esse orçamento que era até constitucionalmente exigido para os gastos de saúde educação tudo isso além dos cortes dos gastos de ciência e tecnologia cultura o que afetará não só hoje mas as gerações futuras o Brasil está se privando do progresso o Brasil está abandonando o seu futuro já abandonou o seu passado pelo menos as tradições melhores e agora está abandonando o seu futuro tudo muito trágico uma das faces nefastas desse governo Celso está justamente no Ministério das Relações Exteriores que você conhece muito bem o ministro Ernesto Araújo que fez do Brasil um verdadeiro párea internacional jogou a imagem da diplomacia do país no fundo do poço está sendo pressionado a deixar o cargo justamente pelo baixo clero no parlamento especialmente pela sua inação na busca por doses de vacinas contra a covid-19 a bancada do pessoal na câmara entrou até com um pedido de impeachment contra ele o Jair Bolsonaro já está até atrás de um substituto para o atual chanceler que foi achincalhado no Senado na semana passada como é que você definiria a gestão do Ernesto Araújo Celso com toda a experiência que você tem no Itamaraty Eu acho que eu não preciso definir porque todos os senadores eu não diria que só o baixo clero todos os senadores vários líderes foram muito fortes expressivos ao se referir à gestão do ministro Araújo então eu acho que é uma pessoa que obviamente não goza da confiança da totalidade do Senado como foi enfatizado pela senadora Simone Tabert A palavra tentar definir a gestão do Araújo é algo que ultrapassa a minha imaginação Um dos últimos vexames da gestão do Ernesto Araújo Celso foi aquela comitiva que ele liderou para Israel atrás de um suposto spray nasal contra a Covid-19 onde foi chamado a atenção ao não usar máscara de proteção durante um evento um horror só que a opção que está colocada pelo Bolsonaro é o nome do almirante Flávio Rocha secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos Te parece uma boa alternativa nomear mais um militar no governo Celso? Ele pode ajudar nas negociações para a aquisição de mais doses das vacinas contra a Covid-19 por exemplo? É difícil dizer o que seria melhor nas atuais circunstâncias obviamente não 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 fala não fala bem não faz bem a democracia até mais um militar no primeiro escalão isso em nada ajuda nem ajudaria a imagem do Itamaraty eu acho seria impossível até no governo no começo você saber exatamente o que seria melhor mas eu penso que o ideal seria talvez um parlamentar que talvez pelo menos tivesse um pouco de independência fosse fazer uma ponderação que até por interesse além de convicção possa pensar no seu nome no futuro e com isso evitar certas posições que são absolutamente contrárias não só ao interesse nacional mas a prática diplomática como se conhece no mundo inteiro E como é que o Brasil pode recuperar aquela imagem que ele sempre teve da sua diplomacia Celso? Depois da passagem do Ernesto Araújo pelo Ministério das Relações Exteriores O país sempre foi protagonista nos diálogos com outros países se colocou como conciliador em uma série de conflitos estabeleceu boas relações com todo mundo e agora chega ao ponto de ser ridicularizado lá fora Como é que se recupera todo esse estrago Celso? É possível que isso possa ser recomposto ainda no governo Bolsonaro? Difícil dizer se isso pode ser recomposto eu acho que vai obviamente com o tempo sim será possível mas eu acho que nós vamos precisar de um governo com outras atitudes não só no plano internacional como no plano interno eu acho que evidentemente o que pode o ponto que pode haver mais eventualmente positivo numa troca é parar de agravar a situação mas eu acho que recompor a imagem do Brasil a percepção que o Brasil tinha que teve não só no governo Lula não falam isso acompanhando de perto a política brasileira a informação brasileira durante muitos anos acho que isso vai tomar um pouco de tempo pode se conseguir mas vai tomar um pouquinho de tempo na última sexta-feira Celso o Mercosul completou 30 anos de fundação esse bloco que reúne Brasil Argentina Paraguai e Uruguai além da Venezuela atualmente suspensa tem um papel fundamental na integração do continente com o restante do mundo eu gostaria primeiro que você fizesse um balanço Celso desses 30 anos de Mercosul quais os momentos de maior destaque do bloco nesse período a importância dele para o desenvolvimento econômico e social dos seus integrantes o Mercosul foi de muito de grande importância do ponto de vista comercial do ponto de vista econômico também serviu de motor para outros processos de integração hoje em dia tem praticamente uma área de livre comércio entre todos os países da América do Sul pelo acordo do Mercosul com a comunidade de Andina que não é nada desprezível e o Brasil isso é muito importante inclusive porque significa um comércio não só intenso mas de qualidade com grande presença de manufaturas mas eu acho que o objetivo maior e a contribuição maior do Mercosul é fortalecer a unidade dos países claro que hoje isso está muito abalado sobretudo pelas próprias questões que nós já discutimos antes em relação ao Brasil mas veja bem o Mercosul deu uma estatura para a região ao mundo que talvez o Brasil ou a Argentina pudessem ter mas mesmo países menores que teriam dificuldade talvez até de atrair atenção para uma negociação fazem parte hoje de um bloco importante e nós esperamos que a Venezuela possa voltar ela tem que seguir certas regras é óbvio esperamos que a Bolívia possa também ser membro pleno como já está proposto e aceito apenas tem que ser ratificado pelos congressos e que progressivamente o Mercosul se torne praticamente sinônimo da América do Sul como a União Europeia virou sinônimo de Europa haverá algumas exceções talvez mas é nesse sentido que a gente quer caminhar a integração econômica é a base para uma maior cooperação política para uma cooperação cultural para uma cooperação na área social para reconhecimento de direitos trabalhistas e até para o fortalecimento da democracia e da paz na região Atualmente o Mercosul passa por um dos momentos mais conturbados nesses 30 anos de existência Celso Não por acaso na reunião virtual que celebrou o aniversário de fundação do bloco os presidentes do Uruguai Luiz Lacayepo e da Argentina Alberto Fernandes bateram boca O uruguaio disse que o Mercosul não poderia se tornar uma carga para os países que o integram e foi rebatido à altura por Fernandes afirmando que seria mais fácil o Uruguai descer do barco O Mercosul de hoje não parece nem sombra daquele bloco forte que nós tínhamos durante os governos do ex-presidente Lula Celso O que provocou essas fissuras no bloco e como é que ele pode voltar a ganhar relevância no cenário mundial? O momento dos governos Lula foram momentos realmente privilegiados não só pela nossa própria atitude a atitude do presidente Lula de compreensão foi criado um fundo de ajuste estrutural que permitia inclusive ajudar os países com problemas vulneráveis o FOSEM através do qual foi financiado por exemplo uma linha de alta tensão unindo Itaipu a Assunção imagina Assunção Paraguai sócia Paraguai como sócia da maior hidrelétrica do mundo ainda é a maior creio eu em produção de energia e tinha apagões e também tem projetos no Uruguai enfim um exemplo foram muitos momentos importantes que nós vivemos eu acho que é preciso entender o que o Uruguai está querendo com todo respeito o Uruguai é um país soberano claro ele merece muito respeito é um país de grandes tradições mas ele está querendo uma coisa que é meio complicada que é você ao mesmo tempo comer o bolo e manter ele inteiro é um pouco difícil você querer todas as vantagens de acesso ao mercado tanto a Argentina como o Brasil e ao Paraguai ou à Venezuela eventualmente e a outros que venham a integrar e ao mesmo tempo não ter as obrigações veja bem vamos comparar com a União Europeia Portugal não pode ter talvez tivesse vantagem de ter um acordo separado com os Estados Unidos ou com o próprio Brasil vamos dizer mas não pode ele faz parte de uma União Oduaneira e a União Europeia até hoje é o que é apesar do Brexit que na realidade o Reino Unido sempre se sentiu um pouco à margem um pouco estranho dentro da União Europeia por várias razões que não vêm ao caso aqui mas de qualquer maneira a União Europeia ela é o que é porque é uma União Oduaneira porque os países têm um compromisso político de estarem juntos de negociar juntos como é que você pode ao mesmo tempo ter uma facilidade de acesso ao mercado dos produtos uruguaios e deixar por exemplo o Uruguai ter um acordo de livre comércio pode ser com os Estados Unidos pode ser com a China com qualquer um você se tornaria objeto de uma triangulação inclusive para produtos oriundos desses países então você teria que acabar criando barreiras internas então deixa de ser um mercado comum então eu acho que é uma ilusão essa ideia de que você pode ter o melhor dos dois mundos ter o acesso pleno a dois grandes mercados e aos outros mercados dois grandes mercados como a Argentina e o Brasil e ao mesmo tempo ficar negociando um acordo de livre comércio em separado isso por trás dessa palavra flexibilização estaria a meu ver a condenação do Mercosul à morte foi o que a União Europeia não aceitou o Reino Unido também quis uma flexibilização não obteve partiu com o Brexit eu acho que hoje tem muita gente arrependida e essa retomada dos direitos políticos do ex-presidente Celso coloca Lula como favorito nas eleições presidenciais do ano que vem aliás você acha que ele deve concorrer à sucessão do Jair Bolsonaro vocês já chegaram a conversar sobre isso como Lula deve chegar a 2022 Celso olha seria um pouco falso e talvez até hipócrita dizer que a gente não pensa em 2022 mas eu acho que as atenções não estão concentradas nisso as atenções estão concentradas em 2021 o Brasil está passando por uma situação terrível uma pandemia mortífera a cada dia a gente ouve mais notícias que nos preocupam em relação ao país não são só números as coisas chegam perto você começa a ver situações trágicas e descrição agora mesmo nesse fim de semana uma matéria do New York Times que descreve em detalhe situações específicas pessoas que morreram por falta de oxigênio que não encontram não podem ser internadas olha eu acho que a concentração tem que ser nisso naturalmente no complemento como você como vencer a pandemia além da vacina que é algo muito importante e que o governo deixou de lado totalmente acho que o presidente Lula está tentando mesmo fora do governo tentando ajudar outras pessoas também tentando ajudar que o Brasil obtenha mais vacinas mas não basta vacina é preciso também distanciamento é preciso a máscara e o distanciamento implica medidas duras então é preciso compensar isso para que as pessoas não saiam de casa movidas pela fome como se diz que haja um auxílio emergencial verdadeiro importante que permita adquirir a cesta base que permita alguma sobrevivência não é isso que nós estamos vendo e eu fico muito chocado com essa ideia pelo que eu li atribuída ao ministro Guedes que fazer mais privatizações veja isso é como você vender a sua casa para poder comprar comida e quando você sabe das ideias do ministro Guedes você sabe que o objetivo não é comprar comida mas é vender a casa não se pode concordar com isso de jeito nenhum isso é uma coisa muito grave é preciso estar alerta contra esse perigo porque por trás de um objetivo aparentemente nobre vai se concretizar mais concretizar mais como eu diria mais assédios e mais prejuízos ao patrimônio brasileiro que vão nos custar muito no futuro Celso Amorim muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço obrigado a vocês da faixa livre e vamos aqui continuar trabalhando e torcendo para que o Brasil reencontre o seu caminho que sempre foi da cordialidade mesmo com todos os problemas que tem que ainda tem que ser vencido que nós sabemos da desigualdade do racismo nós vamos tentar continuar avançando e num ambiente de democracia e de racionalidade obrigado a vocês conversamos aqui com o diplomata e ex-ministro nos governos Itamar Franco Lula e Dilma Rousseff e Celso Amorim e vamos encerrando a edição de hoje do faixa livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa um abraço a todos vocês e até amanhã e aí E aí E aí